O altar da capela da Santa Casa de Passos ganhou uma decoração florida para honrar um enlace emocionante. Cada instante desse momento especial do Juliano e da Ingrid foi registrado pelos amigos, familiares e equipe médica, especialmente a do setor de fisioterapia. A noiva se vestiu em um vestido longo, impecável e um véu de renda. Fez questão de seguir caminhando pelo corredor do hospital até encontrar o seu amado no altar. A Ingrid e o Juliano eram adolescentes quando se conheceram em Ilicínia, cidade natal deles. Desse amor que já dura 15 anos, nasceu a filha Tayla, de 7 anos, e com a presença dela foi que eles deram o tão sonhado sim. Nas imagens, é possível perceber a emoção no rosto dos noivos, não só pela aliança dourada colocada no dedo, mas pelo elo especialmente fortalecido e abençoado para os dois que já lutam para viverem juntos há tanto tempo. Nos últimos três meses, o tratamento da Ingrid contra o câncer de mama ficou mais intenso. E nesse momento de tanta fragilidade, a equipe de fisioterapia que sabia do sonho deles fez questão de cuidar de cada detalhe com maior carinho. O beijo emocionado resume o sonho dos dois, o de viverem uma vida juntos.